E aí, galera, gente, beleza? É o Negrito, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de eFootball 2022 Mobile, galera. Mano, é o seguinte, cara, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo para quem já é meu inscrito aqui, porque vocês são os melhores inscritos do mundo. Cara, por que eu tô falando rápido, assim, desse jeito? Mano, porque eu já comecei o vídeo P, já. Estão ligados. Mano, é o seguinte, velho. Estamos aí, né? Vocês estão vendo na sexta divisão. E cara, a Konami falou que iria melhorar os bagulho aí, né? Falou? É verdade. Falou. E mano, o que aconteceu? Não resolveram nada, meu parceiro. Nada. Você entra em várias comunidades. Você entra em várias comunidades. No Facebook, no Instagram. Você entra nas páginas de lá. Mano, todo mundo reclamando do jogo, cara. Todo mundo reclamando do jogo. Simplesmente assim. Você entra na Play Store, só a galera detonando. Os gráficos estão legalzinhos e tal. Deve uma evolução do PES 2021 para o EFootball 2022? Pouco, mas teve. Mas cara, está um bagulho louco, velho. Os jogadores estão escorregando. Não existe mais falta. Você quer fazer uma substituição no meio do jogo. Não tem como mais, mano. O jogo não para, meu amigo. O jogo não para. É chute errado de... Mano, é um bagulho louco, velho. Mano, eu gostaria muito que você comentasse aqui com o que você está achando. Você fala, né, Gretchen? Você está chorando demais. Então comenta, mano. Fica à vontade. Você... Aqui é um canal democrático. Você pode comentar. Beleza? Mas lembrando, sempre com educação. Vamos lá, galera. Vamos lá. É o seguinte. Estamos aqui na sexta divisão. E o desafio qual que é agora? O desafio é a gente subir para a quinta divisão, certo? Falta aí mais... Falta vários jogos aí. Pelo amor de Deus. A gente não conseguiu subir. Pelo amor de Deus. Certo? Então, mano. Vamos lá. Hoje vai ser uma review. A estreia do Neymar. O Neymar aí. Joga muito. Joga muita bola. E, mano. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue ganhar aqui. E já subir para a quinta divisão. Mano, estou super atrasado para ir para o trabalho. Mas vou tentar gravar esse vídeo aqui para vocês. Beleza? Então, vamos lá, mano. Primeiro adversário aí. Vamos lá. Já achamos. E bora lá, meus amigos. Vamos lá. Vamos mostrar para vocês como é que esse jogo está a fogo, velho. Então, galera. O negócio é o seguinte. Esse aí é o nosso time, certo? O Neymar ali. Croft. Nossa. Vocês podem ver que o time está bem trozadinho. Está todo mundo legal aqui. Tudo em 99. Bacana. Legal, né? Vamos ver o time do cara aqui. Vamos ver como é que está o time dele. O time dele deve estar bom também. Time bom. Time normal. Time bem tranquilo aí. Beleza? E vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos jogar aqui um joguinho estreia do Neymar. Também vou fazer uma review, né? Falando também um pouco do Neymar. Neymar está jogando muito. E, mano, não esqueçam de comentar, galera. Não esqueçam de comentar. O que você está achando do jogo? Ah, o jogo está uma bosta? O jogo está bom? O jogo está mais ou menos? O jogo está horrível, mano? Comenta aí. Quero saber a opinião de vocês. Beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos dar o pontapé inicial aqui, né? Espero que a gente consiga ganhar. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos mostrar aqui para vocês como é que está essa delícia de jogo, né, mano? Primeira oportunidade aqui. Já cruzei errado também. Aí também isso não quer muita coisa. Também, né, Negrete? Cara, deu um estômago para frente ali e deu certo. Eita, briga, viu, velho? Olha isso, mano. O passe fenomenal, meus amigos. Está muito bom esse bagulho. Está muito louco esse bagulho, meus amigos. Está muito louco. Vamos embora, vai. Está aqui em cima. Isso. Olha o garoto do Ney. Tocou. Passa. Linda bola. Vai, Cruyff. Vai, Cruyff. Vai, Cruyff. Vai, Cruyff. Só fazer, garoto. 1x0 para nós. Lembrando que a gente precisa de uma vitória para subir aí para a quinta divisão, que é uma vergonha. Uma vergonha, Negrete. Você é youtuber. É, meu amigo. O youtuber também sofre, meu parceiro. Boa, 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 boa. Toca para o garoto Ney. Vamos, garoto Ney. Boa, garoto Ney, neném. Vamos, garoto Ney. Esse é monstro demais, neném. Esse não erra. Esse é bom. Esse é bom. Esse daí não erra. Esse aí pode chutar que é gol. E apertou Start, hein. Nossa, o que será que ele vai fazer, hein. O que será que ele vai fazer, hein. Linda bola. Linda bola. Vai fazer. 3x0, neném. 3x0. E foi o Iniesta. Eu achei que era o Messi, hein. Rolaço. Faz. 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 Quase. Quase o segundo gol do Ney, garoto. Aí é outro, hein. Aí é outro, hein. Aí é outro. Eu falei. Falei. Aí é outro, hein. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Golaço. Ai, estou tudo errado. Lá em cima passou, hein. Lá em cima passou. Isso. Toca lá embaixo pro garoto Ney, linda a bola. Gostado aqui, hein, velho. Gostado aqui, hein, galera. Gostado. Ai. Fica lá. Fica lá. Isso. Tirei e joguei no pé do cara. Tira. Bom, galera. Final primeiro tempo. 4x0. Pelo menos o moleque não tá correndo. Tá jogando bem aí. Tá jogando de boa. Bora lá. Bora lá pro segundo tempo. Tá tranquilo por enquanto. Né? Boa. Toca lá. Isso. Passou, garoto Ney. Linda a bola, garoto Ney. Vamos aqui. Vamos, garoto Ney. Vamos, vamos, garoto Ney. Vai fazer, garotinho. Tá lá, neném. Vamos, vamos vir aqui. Vamos vir aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, garoto Ney. Vem aqui. Tá jogando demais. Tá jogando demais. Tá jogando demais, neném. Vamos comemorar com a equipe. Você tá jogando demais. Isso. Toca lá em cima. Isso. Vambora. Passando aqui. Linda a bola. Toca pro garoto Ney. Toca pro garoto Ney. Linda. Mais um do garoto Ney. Nossa, foi muito forte. Muito forte. Muito forte. Ih, aí é gol. Se deixasse, era gol. Se deixasse, era pra cima, filho. Boa. Toca lá. Ah, garoto Ney. Toca e passa. Toca e passa, garoto Ney. Linda a bola. Linda a bola, garoto Ney. Toca. Ai. Cruzamento, hein. Na cabeça do Ney. Na cabeça. Meu Deus. Só fazer, garoto. Meu Deus. Boa. Nossa. Como é que eu perdi essa bola, neném? Agora o teu Ney. Onde você foi? Pega aqui de novo. Toca lá. Ai, não passou, velho. Toca lá. Toca lá. Dá tempo pro Ney fazer mais um ainda. Meu amigo. Olha o passo dos caras, mano. Você é louco, filho. Bom, galera. Conseguimos subir de divisão aí. Eu ia até gravar mais um vídeo, cara. Mas estou extremamente atrasado para ir para o trabalho, cara. Então, assim. Vou editar e postar agora pra vocês. Obviamente, porque vocês estão assistindo. Tá aí, né? O melhor em campo, provavelmente, foi o Ney, né, cara? O Ney não. O Messi, né? Acabou fazendo uns golzinhos aí bem bacanas. E é isso aí, galera. Subimos de divisão. Vamos ver aqui que a gente vai... Olha os caras tirando uma fotinha aí com o Cristiano Ronaldo. Bacana demais. Top, hein, mano? Então é isso aí, galera. Já subimos aqui. Não vou nem jogar o restante, né? Agora, daqui pra... Na verdade, assim. Da terceira divisão pra cima é onde que o bicho realmente pega. É onde que o bicho mais... Aqui por enquanto, cara. É bem tranquilo. Da quinta até a terceira divisão ali é suave. Depois, filho, da terceira pra cima... Cara, eu ia gravar mais um vídeo, mas agora são exatamente meio-dia. Meio-dia e meio, no máximo, eu tenho que estar saindo de casa. Então, mano, tem que sair... Tem que editar aqui em 10 minutos e postar pra vocês aí. Beleza, mano? Comenta aí o que você tá achando do jogo. Pra mim, o jogo tá uma porcaria. Mas é isso aí, galera. Tamo junto. Fiquem todos com todos no próximo vídeo. Falou, galera. Fui! Tchau, tchau.